Bem-vindos ao vídeo, e hoje vamos ver juntos o primeiro episódio do drama Ki-Huris The World. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e também deixa aquela curtida no vídeo, que sempre me ajuda muito. E vamos lá ver o primeiro episódio do drama Quem Governa o Mundo. O nosso Pintura de Homem. É homem lindo, né? Yang Yang. Eu chamo ele de Pintura de Homem porque realmente ele é maravilhoso. É sim. E também com a nossa amada apimentada, a nossa pimentinha, como diz a minha amiga Fran. As aulas e... Poderosa. Poderosa. Milionária. Queridíssima, maravilhosa, lindíssima, fofíssima. Adoro. Eu acho ela super simpática pra frente, desinibida. Eu adoro ela. Tanto como atriz atuando, como pessoa ali também que a gente vê nos bastidores. E como ela é espontânea na vida. Gosto dos dois. Estava muito animada pra ver os dois juntos. Ainda mais num drama cheio de artes marciais. Eu particularmente adoro essas coisas. Se você não viu o trailer ainda desse drama, vou deixar aqui no card a reação que eu fiz ao trailer. Há outros trailers também, mas também tem o trailer desse drama. E pra você que quer mais informações sobre o drama, no card também vou deixar aqui as suas sinopses. Que eu fiz especialmente pra vocês. E vamos lá ver o primeiro episódio aí desse drama esperado, desse casal esperado. Primeiramente eu quero agradecer a Wayfanzuber por legendar o episódio, por legendar o drama. E vamos lá assistir. Adivinha quem canta a música? Quem? Quem? Ele! O rei das hostis, Liu Ning. Eu já tinha até comentado sobre isso na minha reação ao drama My Sassy Princess. Que ele também canta a abertura lá. Os dois dramas aí que saíram junto, ele canta a abertura de ambos. Tem até um videozinho bem legal, vou colocar aqui enquanto eu falo. Ele fazendo uma live aí, cantando um trechinho dessa música. Vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre a carreira desse ator e desse cantor. Que eu adoro, sou apaixonado. Gente, a história de vida dele é muito legal. Não deixa de assistir ao vídeo, vocês vão ver que é muito interessante. É uma história de superação maravilhosa. E vamos continuar aqui, voltando pro foco. Foca no foco! Foca no foco! Ó, velho! Oh, quem tá aqui adora esse ator! Adoro, adoro, adoro ele. Animada de ver ele aqui nesse drama. Parece um elenco de Tame Miles né? Fazendo presença aqui nesse drama. Outro ator maravilhoso que eu adoro. Lindo! Adorei, gostei mesmo. Gostei bastante da abertura, da arte da abertura, parece bem a arte que eu faço nesse sinopse. Adoro esse tipo de arte de uma foto estática com algumas coisas mexendo, alguns detalhes Bem o estilo de animação que eu gosto de criar e fazer também Vamos lá, episódio 1 Gente, seguindo tendências aqui a animação pra explicar o início da história Muitos dramas fazem isso Poesia de amor milenar, a longa balada, amor e redenção A gente já perdi a conta de quantos deles começam assim Mas eu adoro Ah, recentemente The Blue Whisper também começou assim Tendências, tendências A última moda nos dramas de fantasia e épocas chinesas Hei Fanshi Bai Fanshi O que será, né? Que ele tá sempre onde ela tá Sabe de nada, inocente Então, linda animação, muito bem feita, muito bonita, gostei Rapidinho ali, fazendo aquela introdução básica Artes da escrita É muito importante culturalmente para os povos chineses E japoneses também Tanto que a maioria dos quadros, né? Que a gente vê ou das pinturas que estão nas paredes E no próprio leque que eles usam Tem sempre algo escrito Pra eles, a inscrição é arte O cara acabou de falar ali na introdução Que esse negócio é importante E vocês perderam Parabéns Quem é esse esse ator? Deixa eu ver quem é Gente, ele é o Mugin da longa balada Sabia que eu conheci ele de algum lugar Tava intrigada aqui Conheça esse príncipe perdeiro De algum canto Pronto Já estou aliviada Já sei quem é Nós que perdemos Mas vocês que vão ter que achar Valeu? Afinal de contas Quem é que manda aqui? Bonito Hoje a imagem desses pássaros São bem melhores feitas Do que eram antes Eu lembro do The King's Woman Que tem uma cena final Que tem um pássaro ali voando Que era uma coisa horrenda Agora está muito melhor Lindo lugar Morada da fonte Fonte no fundo Já pensou? Deve ser um frio danado Certamente que sim Gente Ele está falando Com o pássaro Estou conversando Ele está em um diálogo Bom O Luke também entende Tudo que o R2D2 fala Os pipipipipi Entende tudo Tudinho Não. Conheço essa silhueta do nosso lindíssimo. Pois? Com certeza isso aí vai dar confusão. Ainda manda os estados acharem o tal do Tolkien. Vai dar merda. Disputas pelo poder. Mostra ele direito. Quero ver ele direito. Deixa só admirar. Esse homem nasceu para fazer drama de época. Não que ele não fique lindo em dramas modernos. Mas tem todo um charme do cabelão. Todos os lords aí interessados no trono. Gente, o negócio é tão importante. Some e perde assim. Quem tem a parada governa o mundo. É o símbolo da soberania. Tem que ser muito bem cuidado esse trem. Só me assim. Subiu. Um negócio tão importante. Ninguém tava vigiando. Ninguém tava tomando conta. Não lhe interessa. Um mês depois. Já temos uma passagem de tempo. O povo voa rapaz. Os Batmans. Vários Batmans. Não só voo. Como espetam. Eu tava subestimando a capacidade desses homens alados. Vamos ter muitas viagens aqui nesse drama. Em termos de luta. Com certeza. O que eu adoro. Quanto mais louco eu ir diferente. Melhor. Valeu Legolas. Isso aí. Manda ver. O cara é bom. O maluco é brabo. Derrubou três Batmans de uma vez só. Palmas aí. Para o general. Very very good. Foi. Bateram na parede aleatoriamente. O drama quis dar a entender que eles estavam perseguindo o cavalo. Ele desviou. Eles bateram na parede. Mas pô. Eles não tão vendo a rocha chegando. Bom trabalho. Nem doeu. Só varetou ele. Hum. Ator querido. Ator querido. Ator querido. Ator querido. Eu posso ver isso. Eu gosto muito dele. Tanto fazendo mocinho. Fazendo vilão. Não importa. Bonitão. Eita. Mostrou mesmo. O golpe. Sangue. Marendando. Gostei de ver. Quem será? Quem será? Com certeza é ela. Vozinha feminina. Brincando. Gente. Que aparição é essa? Espreguiçando. Voando. Nos bambus. Alaclan das adagas voadoras. Eita. Tomou uma tapa. 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 Literalmente o clã das adagas voadoras. Até os tecidos saindo da manga ela tem. No caso aqui. Bem mais coordenados do que aquele que tinha no filme. Aqui ele dá até tapa. Se bem que lá também era muito diferente. Conseguia bater no tambor. Lá. Ela fica com Moian. Na montanha com um. Quem viu tem mais. Pegou a referência. Ou seja, uma missão impossível Gente, ela tá só zoando vocês E vocês tão prestando atenção Já conseguiu o que ela queria Que era pegar o general ali Puxou pela cintura, venha cá Tá o outro lá, todo intelectual Lendo na sua biblioteca Na paz do senhor Sintam a calma De quem não tá nem aí Agora ele vai se interessar mais Já deu até uma viradinha Viu? Como já mudou? O interesse dele aumentou De 10 pra 70% Essa ajuda aí é boa, hein? Vai até arrumar bendicamento pra você Pra você sobreviver Fica quieto aí que eu vou te salvar Desculpinha pra encontrar Desculpinha Ó, festa Acho que ele não tá muito feliz em vê-la não O que será que ela aprontou? Bota um remédio caro e praticamente me forçou a roubar Abusada já até sentou Já tava pegando uma bebida Quem é que vai deter ela? Ninguém Chamou de pão duro mão de vaca Mesquinho Ele quer assistir drama com a mamãe? Não? Só quero dar beijinho Ele tá chateado que eu tô trocando ele pelo Yang Yang Tá aqui fazendo de tudo pra chamar minha atenção Não pode ver uma língua Ai, 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 ai Minha virilha Minha perna Minha canela Marzinha É, povo Não dá pra vocês Maneiríssima essa armadela, hein? Tecido Golpe dos tecidos Dance em rosas negras Dance em rosas piranhas Pega ele Vai ver se ele me ajuda A parar esta moça Que ninguém consegue segurar Eu vi que eles tem um Uma rixa Uma rivalidade Quando ele é doida Ele é todo na paz Na delicadeza No finesse Praticamente falou pra ela Senta direito, menina Tu tá aí toda Mal arrumada Ele se aproximando Porque senão sua vida Seria chata Você só vai ficar estudando Naquele lugar que parece um mausoléu Ela vem trazer diversão para sua vida E problemas, com certeza Sabia que ele ia lá Pra defender ela No fundo, no fundo Tá protegendo ela Cara de pau Se faz de difícil Mas tá lá Defendendo a menina Eu sou rico Eu vou pagar tudo Tenho dinheiro sobrando Eu sou rica E no final A gente compra as pessoas Com comida ou bebida É assim que funciona a vida Quando você quer comprar alguém Dê comida Dê bebida E todo mundo fica do seu lado Seres humanos São todos assim É verdade Não é? Não é? Não é? Com certeza Ô seus fofoqueiros Para de falar da minha vida aí Fiquem quietos Tomou a seco mesmo Eu não consigo engolir nada De remédio assim Sem água Será que esses dois Fazem uma boa dupla lutando Estão indo bem Não, não machuca ele de novo Ele já tá dodói Saco É tipo uma moeda Já isolou o veneno Meu Deus Quantas furadas Esse homem vai tomar Nossa Ele não sobrevive não Tava querendo que ele sobrevivesse Mas tá difícil Tô triste Por que que não fez isso antes É assim que eu fico brava Só some Quando o negócio já tá Ferrado Pra não falar outra palavra mais feia Eu tô brabo O remédio que era pra ele Ele deu pra ela Poxa, poxa, poxa Já ficou com o toque Já tá com a bomba na mão Suspense Medinho, né? Poderosas E fortes, né? Nossa, levantando um ser humano Agora entendi, porque na musiquinha tem o barulho Ele usa elas como guardiãs Fizeram um chicote das adagas voadoras A criatividade não tem limites Eu sei qual é essa cena, eu sei Ouvindo o trailer, que ele pula pra pegar ela Pega assim Quer ver? Ó, ó Eu sabia que ele não ia se segurar e ia lá salvar ela Já tem até uma caminha Pra pro ela Uma caminha no meio do nada Na caverna Rapaz preparado Não acredito É sério? É sério? Fogo Fério? Depois de tudo que passaram por isso Como é que você sabe? Você já viu o original Acalme em pessoa Inteligente Menina esperta Então, Feng Shih Que é Bai Feng Shih Rei Feng Shih Significa algo da posição que eles ocupam Na artes marciais Viu como ela sabe? Ô, amigo Tá me dedurando Faz isso não Tem que fazer essa pose de que Eu não me importo com ela Metido Como sempre Narcisista Oh Acabou Primeiro episódio Palmas, palmas, palmas Muito legal Amei Vamos ver o encerramento Então é isso Esse foi o primeiro episódio Do drama Quem governa o mundo Com o nosso super casal Yang Yang E Zhao Luzi Nossos amados atores Todo mundo gosta muito deles Pelo menos Acho que a maioria das pessoas Gostam muito dos dois Realmente são dois queridos Gostei muito do primeiro episódio Tô louca pra assistir o resto Gostei ali da interação dos dois Aquele casal Que começa se odiando Vocês sabem que eu amo isso E eu tenho muitas expectativas Pra esse drama Espero que ele realmente Seja bom Do início ao fim Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Que tenham gostado do primeiro episódio Assim como eu Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Beijinho E tchau 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 Tchau